E aí Direto Agora sim Mix Mix Aéreo Puxou Nossa O UD tá muito malandro com esse sétimo Na moral E levou Aí sim E aí E agora Antiaéreo Nascente Sonic Vum Dash Antiaéreo É O UD mandando aí na sala Vamos ver Quanto? 10A Ah Você não deixou quantos que ele perdeu não? Não O UD ganhou uma O Ganhou uma Então é isso O UD já fez 10 Né A gente vai ficar mais um Mais um tempinho aqui Vou começar a trocar o jogador E E E Até quanto Marcelo? 10A 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 11A 11A 10A 11A 10A 11A 11A 14F Devol 되� ver E 10A 16A 16A Lucas! Dê a peça de trem! O último futebol! Não sabe o que vai fazer, não sei. Lucas! Gostaria de saber se você não se for. O que vai acontecer agora? Fute! Certo de um movimento muito forte. A pele se for. Dofou ali de novo. Agora a luta toda poluísse. Nossa, droppou. Pode ser punido. O que é isso? É o final? A luta toda poluísse. A luta toda poluísse. A luta toda poluísse. Está no corner agora. Se jogou no corner, o Ruid não entendi. Nem podia ir. A luta toda poluísse. Nada, aqui tem bolinha. Juntou uma barra revida lá. A luta toda poluísse. Não acredito. Eu só vou me atingir. Está tenso. A luta toda poluísse. O tempo está na porta da poluísse. A luta toda poluísse. Boa luta pô, boa luta mesmo, véi. Vamos ver o... Ah, agora eu vou uma. Narrador, eu vou jogar uma aqui, pô. Vamos ver o que que rola, né? Vamos ver se não vai dar leve. Vamos ver se não vai dar leve. Trabalho, seu destino vai ser determinado aqui. Vamos ver o que eu arrumo aqui agora, né? Eu vou jogar uma aqui pra gostar Olha a hora hein Peguei O que é isso? Tá com o Mix ali, pô. O que é isso? Tchau! Tchau! Ô, meu Deus! Bom. E esse ali eu tinha que ter dado no reset dele ali, eu tinha que ter dado story, fdc que o ultimo, depois que eu raciocinei Mas ta bom, valeu Não deu lag pô, não deu lag não, deu pra jogar tranquilo É a sobrevivência do finito em um escala global Os campeões dos campeões vão trazer para o top Trabalho de treinamento Fisk vão voar neste lugar Vamos ver aí, Jorhod A gente tem deixado eu ganhar, pô. Né não? Pô, eu tô indo no time agora, mano. Qual é, véi? Vou deixar que depois eu tava conversando. Aí, bom combo aí do Jorhod aí. Olha, ele tá no... Tomei, tomou e o combo, macetinho, apertou botão, toma Shores. Boa! Vou deixar, ó, o Jorhod vai ficar na sala. Agora vou quicar o Luiz e o... E o Fei Long. Oh, é isso! Isso é o que nós estamos esperando. Sem falar, outro lugar não podemos sair, porque senão a gente vai embora com ele, só os meus. Né, véi? Esse fighter está na zona. Um, 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 um. E ai, o G-D-WO, um, 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 um... Tomei que ter agora. Mas, Deus me dá, não se pode ver. Né, o G-D-WO. Um, 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 um. Seth ganha! A janela se levanta são os mais extremos lutadores do mundo! Quem vai ser victorioso? A janela da batalha está feita! Vamos começar! Fight! Fale aenda! A janela da batalha está no si! Fale aenda! A janela da batalha está com Youtube! Fale aenda! Fale aenda! Fale aenda! Falte um saldo! Fale aenda! Fale aenda! E a batalha continua. A batalha está oficialmente em cima. A batalha está em cima. Vai para o Mix. Dive. Saiu certinho agora o Home. A batalha está em cima. 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 Vai ver. Estou muito mais. A batalha está em cima. Falei que era a última. A batalha está em cima. Só que alguém tirá-lo. Vamos dar para o Luiz aqui. A batalha está em cima. Ah não. Um a um aqui. Estou viajando. Falei. 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 A batalha está em cima. Isso é o Mirro. A batalha está em cima. Esse Mirro está em cima. Falei. 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 Fiat Long vence! Tchau, tchau.